Oi meninas, já cheguei no corre-corre, tirei uma semana de férias, foi bem rapidinho, eu precisava resolver umas coisas pessoais e foi isso, já voltei, eu acho que eu ganhei até um pouquinho de peso, sei lá, eu tô toda intoxicada mas estou aqui de volta, aproveitei que hoje o movimento tá muito fraco e na verdade era pra eu ter gravado já há algum tempo e eu tô demorando de gravar pra vocês, né, é que eu tô passando umas coisas na vida aí, vocês nem queiram saber são coisas super difíceis, mas tudo é suposto be facts, eu acredito que as coisas vão se fixar com o tempo eu acho que as coisas vão se fixar, mas eu não vim aqui falar disso, né, hoje eu não vim desabafar, chorar estou voltando de férias, estou toda animada, vocês estão vendo aqui meu nome, e a minha unha está horrível gente, eu dei uma de cozinheira, que eu recebi um pessoal em casa e o pessoal come, viu gente e eu tive que, né, todo mundo sabe fazer comida, né, e fala, ah, não sei fazer não, eu não gosto de cozinhar e eu vi que eu sei cozinhar, eu tenho até um tempero gostosinho, eu tenho uma das minhas visitas lá em casa é um garoto e ele sempre tá elogiando o cheiro lá, tem um tal de um bife que ele gosta e eu fiquei toda excited, ah, e descobri que eu sei cozinhar, então já sei mais alguma coisa, né, não é verdade? eu botei o blush, parece que eu tomei uma tapa naquela, hoje, hoje não tô bem assim de maquiagem não, gente eu fiz muito rápido de manhã então tá, eu peguei o meu pre-sell na Clinique no qual eu comprei essa... gente, a minha unha tá muito sem vergonha como é que eu gravo com essa unha? eu já falei que eu queria um dinheiro pra fazer a unha olha pra isso gente, é muita vergonha, mas eu sou nua e crua com vocês então vamos voltar lá esse Sonic, vocês sabem que eu comprei a Clara Sonic, né? a... a Clara Sonic pra... 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 entrou a menina aqui, ela não sabia que eu tava gravando a Sonic pra lavar o rosto eu tenho a Clara Sonic, mas essa é da Clinique, é a Sonic da Clinique e eu quero experimentar, porque eu ando muito cansada nessas papinhas aqui, sabe? e ela é um cula, você pode colocar o seu... o seu produto aqui assim, eu tô até com vergonha de mostrar pra vocês, gente apresentando uma coisa tão linda como essa Sonic aí eu vou experimentar e daí ela faz massagem em todo o rosto com essa aqui é... depois eu vou gravar pra vocês a Sonic e eu usando, tá? pra eu fazer o pincel, eu comprei essa essa aqui é 35 dólares e eu comprei também, gente, lembra? aquela base que é sticker hum... e é muito boa eu tô meio amarelada aqui, né? e tal ó... e ela é uma sticker você só dá um touch up tá vendo? vou tirar esse amarelão aqui da cara eu acho que vocês já viram eu usar ela ela é um bastão assim é a nova base da Clinique e é muito boa, viu, gente? é muito, 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 muito boa eu tô adorando e eu comprei daí eu ganhei essa bolsinha é bem interessante e como sempre, aquele tanto de coisa que vem dentro da bolsa eita, eita, eita que o relógio corre que é pra capar olha só aí vem um monte de coisinha já não aguento mais tanta coisa que vem porque eu fiz o... ai, ai vou mostrar essa cor do botão pra ver se é beleza é uma cor bem natural, tá vendo? é um nude deixa eu mostrar aqui pra vocês fazer um swatch eita ah, ficou bonitinha gente, eu tô com a pele meia meia vermelhada assim, for sure fazendo pra vocês verem agora porque minha maquiagem de manhã tava ok mas hoje já dei uma bichada mas é isso aí obrigado pelo tempo né é, tipo assim vocês esperando eu gravar alguma coisa e a vida um corre-corre como eu te falei eu tô assim cheia de visita em casa esperando que essas visitas não sejam visitas fiquem permanentes mas nada na vida assim é permanente né, gente até chegar o grande dia mas daí é isso então a única novidade que eu tenho pra vocês é que eu descobri que além de Beauty Advisor eu sei cozinhar e agora eu tô até indo no açougue menina é muita novidade prometo que vou estar com as unhas feitas no próximo vídeo um beijo enorme tenha uma excelente semana e mais um recadinho sabe eu sempre deixo um recadinho pra vocês assim bem interessante gente a gente tem que ter positividade sempre a vida não é fácil a gente pira o cabeção mesmo eu mesmo sou doida de pedra agora tô precisando tratar porque a loucura tá além do impossível do imaginário mas eu tenho Deus e a vida é boa e a vida é bela e eu tenho vida um beijo enorme e até o próximo vídeo tchau